Este é, em primeiro lugar, um programa que é eficaz na resposta às famílias. Eficaz, desde logo, porque enfrenta o fenómeno da inflação com a escala e com os desafios que ela coloca. Eficaz também porque este é o programa mais vasto do ponto de vista da abrangência que é conhecido que tenha sido realizado no nosso país. É um programa que abrange a larguíssima maioria da população portuguesa, como beneficiários, mas também este, de forma muito clara, muito decidida, um programa dirigido às classes médias. E esta é a primeira marca distintiva, um programa eficaz em enfrentar o desafio que temos pela frente. Este é um programa que é prudente relativamente às finanças públicas do país. É um programa que atribui, que devolve rendimentos, que resolve problemas críticos na evolução dos preços, mas falo com prudência, com passos certos, passos seguros, os passos de quem quer, acima de tudo, distribuir hoje, mas não ter, em nenhuma circunstância, que voltar a pedir amanhã. E esta marca de prudência é uma marca fundamental no desenho deste programa, porque mantemos inalterados os objetivos do déficit orçamental, que não cresce na decorrência deste programa, e mantemos inalterados os nossos objetivos de dívida pública, que não aumentam na decorrência deste programa. Chegaremos ao final deste ano, mantemos o objetivo relativamente ao déficit orçamental, por isso nós teremos o sexto melhor déficit orçamental de toda a União Europeia, e teremos a terceira maior redução da dívida pública de todo o espaço da União Europeia. Este indicador é da maior importância. Se se recordam a quando da apresentação do Orçamento de Estado, definimos como um objetivo político central do Governo, podermos retirar Portugal da lista dos países mais endividados. E aquilo que quero transmitir é que, com a aprovação deste programa, nós mantemos esse objetivo, e temos toda a informação que nos indica que nós vamos cumprir esse objetivo, até ligeiramente melhor do que aquilo que era estimado, com uma dívida pública que se irá situar abaixo dos 120% do produto.